Mais um sucesso Essa é o programa generoso na TV Estúdio Marcelão Pucó Ela tá soltinha, eu tô na quebrada Rebolando a rapa, essa mina é sensação Com as amiguinhas, fica e não vai Minas safadas, deixa louca de tesão Ela tá soltinha, eu tô na quebrada Rebolando a rapa, essa mina é sensação Com as amiguinhas, fica e não vai Minas safadas, deixa louca de tesão Ela tá soltinha, eu tô na quebrada Rebolando a rapa, essa mina é sensação Com as amiguinhas, fica e não vai Minas safadas, deixa louca de tesão Ela tá soltinha, eu tô na quebrada Rebolando a rapa, essa mina é sensação Com as amiguinhas, fica e não vai Minas safadas, deixa louca de tesão Eita, sucesso! Já ouviu, hein? Melhor programa de Manaus Vai na janela do na TV Chama 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 Chama